Você sente ciúmes? Conhece alguém que sente ciúmes? Afinal, o ciúmes é bom ou ruim? Será que é totalmente ruim o ciúmes? Olá, eu sou Lima, professor e psicanalista. Eu quero trazer nesse momento uma reflexão sobre ciúmes. Hoje, estaremos falando sobre três tipos de ciúmes. O ciúme competitivo, o ciúme projetivo e o ciúme delirante. O primeiro tipo de ciúme competitivo é um ciúme que pode ser saudável. Ele é saudável, de acordo com a intensidade deste ciúme. O que significa o ciúme competitivo? Duas coisas básicas. A primeira é que a pessoa que sente esse ciúme competitivo, que ele não é patológico, não é excessivo, ele reconhece, ele tem uma estrutura de ego narcísica que não é exagerada. Ou seja, ele é uma pessoa que reconhece o valor do outro, reconhece as qualidades da pessoa na qual ela se relaciona. Isso quer dizer que, primeiro, ele tem um certo equilíbrio na relação narcisista e objetal. Ele ama a si próprio, ele ama a imagem que ele tem de si, porém, reconhece que não é suficiente para outra pessoa. Que essa pessoa que está com ele, pode arrumar alguém ou pode ter alguém semelhante, com qualidades ou ainda melhores que ele. Então, você veja que esse tipo de ciúme é um ciúme em que a pessoa tem esse olhar, olhar para a sua imagem e não se colocar como alguém autossuficiente. Ao mesmo tempo, ela olha para o outro e reconhece as qualidades do outro. Dentro dessa normalidade de ciúmes, a pessoa vai procurar sempre manter essa relação. Ela vai ter sempre aquela insegurança muito saudável dentro da relação. Mas veja, agora nós vamos partir para o segundo tipo de ciúme. Este é diferente. É o ciúme projetivo. Neste caso, diferentemente do primeiro, no ciúme projetivo, a pessoa tem uma relação. E nesta relação, ela ou tem alguém fora desta relação, ou deseja ter alguém fora desta relação. Então, embora essas duas coisas sejam diferentes, em termos práticos, no psiquismo, tem praticamente o mesmo efeito. Se a pessoa tem uma relação extra fora desta relação com seu parceiro, ela pode, na realidade, projetar no outro o medo de que o outro faça com ela o que ela faz com essa pessoa. Daí, o ciúmes, na realidade, não é insegurança em relação ao outro, mas insegurança em relação a si próprio. Mas e se a pessoa, ela não faz, ela não pratica, ela tem uma relação fixa e séria com esta pessoa e mantém esse desejo? Veja, se ela mantém o desejo, ela tem que reprimir esse desejo. E quanto mais esse desejo é censurado, mais ela tem que colocar uma pressão sobre o ego para não ceder a esse desejo. Então, o que ela faz? Esse desejo que ela tem de realizar e não realiza, ela lança no outro. Daí o nome projetivo. Porque ela não faz o que deseja e, por não fazer o que deseja, lança no outro a acusação ou o medo de que o outro realize um desejo que é dela. Então, tanto na prática, quanto na fantasia, quanto no desejo, pode haver esse tipo de ciúme. E esse ciúme é o que torna uma relação pegajosa, uma relação doentia, uma relação em que não há liberdade para o outro ter a sua individualidade nos relacionamentos. O que é muito necessário e importante. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tipo de ciúme. Esse é patológico, esse é doentio, esse é ainda pior do que o segundo. No ciúme projetivo, está dentro do que chama-se em psicanálise de estrutura neurótica. A pessoa não tem certeza, ela acusa, ela projeta um desejo dela. É um conflito que ela tem entre o ego, o seu eu, e o superego, a cultura, a lei, a moral, a religião. Então, é um conflito que é chamado de neurótico. No segundo, entra-se na dimensão do que é chamado de conflito psicótico. Por quê? Porque nesse terceiro tipo de ciúmes, que nós vamos chamar, que Freud chamou de delirante, aí é uma outra dimensão. Aí é quando a pessoa, ela deseja o outro do mesmo sexo. E devido à repressão, devido ao desejo não realizado, ela acusa o outro de ter alguém do sexo oposto. Veja, na prática, o homem tem desejo homossexual e ele reprime. Nem sequer ele se dá a capacidade de admitir esse desejo. Então, ele olha para a mulher e acusa a mulher de que ela tem outro. A diferença entre esse tipo de ciúme projetivo para esse delirante é que, nesse caso último, a pessoa tem certeza. porque aí ela começa a ter paranoia, ela começa a ter visões, ela começa a ver de fato, dentro do seu psiquismo, que a pessoa tem outra. Então, ela passa a ter uma certeza. Daí que essa estrutura de delírio, de paranoia, é uma estrutura onde a pessoa, ela já não está mais na fantasia como está na neurose. Ela está na ruptura com a realidade. Ela cria uma realidade paralela. Daí, o nome de paranoia. Uma realidade paralela. da mesma forma, a mulher. Se ela tem um desejo homossexual reprimido, e esse desejo torna-se muito intenso, e ela não satisfaz, ela não procura uma análise, ela não dá sentido a esse desejo, não faz uma terapia, o que ela pode fazer? Ela acusa o homem de ter outra. De ter outra mulher. De ter uma amante. Nessa acusação, ela está realizando um desejo de ter a pessoa do mesmo sexo, ou seja, um desejo homossexual. Ela aponta para o homem e diz, eu, ela aponta para a mulher, a suposta mulher amante do marido, do namorado ou do companheiro, e diz, eu não a amo. você a ama, mas nesta fala de acusar o outro que ama, ela está invertendo no seu inconsciente, ela está dizendo, eu a amo, mas não posso assumir o meu desejo. então, essa é uma estrutura chamada delirante. Como nós acabamos de ver, dentro do ciúme, existe três tipos de manifestações ou de estruturas, a primeira nós chamamos de competitiva ou normal, a segunda projetiva e a terceira delirante. A primeira e a segunda estão dentro da chamada normalidade. A primeira está dentro de uma normalidade, a segunda está dentro de uma estrutura neurótica e a terceira dentro de uma estrutura psicótica.